Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui no vlog mais uma vez pra gente falar. Dessa vez teve um inscrito que deu uma ideia muito boa. Ele falou assim, por que você não comenta os livros que você está lendo? Inclusive de repente lendo alguns trechos e tal. E eu achei uma ideia muito boa. É claro que eu não vou ficar lendo os trechos, porque é muita mamata, né rapaz? E também é muito boi, né? Mas eu vou indicar e vou meio fazer assim, vocês acompanharem um pouquinho do que eu tô lendo. E de repente o pessoal pega amor aí por esses livros e até tenta adquirir. Beleza? Por que tenta? Porque um desses livros é mais difícil. É esse aqui, ó. Experiências Psiquicas. Além da Cortina de Ferro. Certo? Experiências Psiquicas. Além da Cortina de Ferro. É da Sheila Ostrander e Lynn Schroeder. Tá ligado? É da editora Couture, que é uma edição muito difícil de arrumar essa edição aqui. E o que que fala esse livro? Eles são experiências, né? Que na verdade em 1968, a Sheila, tanto a Sheila como a Lynn, elas foram pra... São duas jornalistas pesquisadoras aí, americanas. Elas foram pra União Soviética, a Bulgária, a Tchecoslováquia, com o propósito de estudar os programas de pesquisa. As pesquisas psíquicas e principalmente as pesquisas que ninguém fala muito, que são as pesquisas russas, né? Então elas foram pra esses lugares aí. Na União Soviética, rapaz, é claro que o livro é fantástico, porque traz aqueles estudos dos caras sem limite, né mano? O cara mete um outro no submarino, faz uma experiência psíquica lá, o cara tem que ler os cartões, as cores. E do outro lado, o outro cara tem que adivinhar, tá ligado? E adivinha, rapaz. O mais louco é isso. Tem aqui uma parte desse livro que é muito legal, que são pessoas com deficiências na visão, né? Pessoas que não têm visão, né? Eu nunca gostei de falar cego, mano. Cego é foda, né? Não sei porquê. Mas, bom, são pessoas que não têm visão e essas pessoas com essa dificuldade de ver e tal, total, né? No caso, são pessoas que têm dificuldade total. Elas não enxergam nada mesmo. E aí, eles pegam essas pessoas e começam a fazer eles verem as cores, mas vê através de onde? Do tato. Então, a pessoa põe a mão ali na carta, né? E aquela carta com aquela cor gera um tipo de energia, um tipo de calor, e a pessoa começa a desenvolver isso. É muito legal esse livro, é um livro pra quem gosta desse assunto, né? É um assunto que eu gosto muito, assim, porque são... é além da cortina de ferro, né? Naquela época da cortina de ferro, então aqueles experimentos secretos que o governo não gostava de revelar. Então, é uma ótima dica aí pra vocês. Eu tô ainda, como eu disse, na metade, né? Então, são livros que eu tô em processo de leitura, tá ligado? E aí, fala da mediunidade, fala da coisa de mexer os materiais, né, mano? E tem essas experiências aí de mexer. Cara, é muito louco, telepatia, tudo. Então, é um livro bem antigo, ó, pra você ver que tem aqui, ó, o formato dele, né? Uma diagramação bem antiga mesmo. Então, esse livro foi comprado na Top Livros, mano, antes, né, de mim, né? Depois, que é um... é no Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Mas eu comprei pela internet, foi muito difícil achar esse livro, da editora Cotrix. Já saiu há algum tempo. Deixa eu ver se tem um ano aqui que ele saiu. Ah, ave maria. O Copyright é de 1970, mas claro que ele deve ter saído um pouquinho depois, né? Então, não achei aqui a data que ele saiu, não. Beleza? Bom, essa é a primeira dica de um livro que eu tô em processo, né? Já há algum tempo, inclusive. É um livro que denota você estudar bastante. Eu, como vocês sabem, às vezes eu não leio o livro, eu fico estudando ele. Esse é um dos livros que eu tô estudando. E o outro livro que eu queria indicar é esse aqui, ó, Cultura Geral. Esse livro aqui é um livro bem atípico, né? Porque ele fala que tudo o que se deve saber. Ou seja, às vezes você passa por uma conversa da pessoa que estudou na escola aí, muito melhor que a sua, uma pessoa mais desenvolvida na leitura, no conhecimento, né? E aí, às vezes, não tão na sabedoria, mas na informação, sabe? São duas coisas separadas também. E esse Dietrich Schwarzschitz, que é o autor, ele aborda o assunto geral. Então, por exemplo, ele vem aqui falando do iluminismo, a história da Europa, né? Tem um panorama da história da Europa. O saber, por que o saber é interessante, né? Aí vem falando da Bíblia, como foi criada a Bíblia, né? Como foi desenvolvida, o princípio do feudalismo. Ou seja, às vezes você é uma pessoa que, pô, Fézio, vou passar por 25 mil livros pra poder trocar ideia com alguém que sabe tudo isso. Eu também tive uma escola deficitária, né? Uma escola com problemas, com ótimos professores. A escola pública que eu frequentei, o Clilis da Cunha. Mas, uma escola que não abordava esses assuntos. Então, isso aqui ajuda muito, certo? E tá aqui atrás, o Dizete. Ele fala assim, com esta obra, que vendeu mais de um milhão de exemplares na Alemanha, o Dietrich, que é o autor, consegue deixar claro o que significa cultura. Então, pra você que quer saber, de repente, como surgiu, por exemplo, o Dr. Jack e o Mr. Hyde. Por que é importante na nossa cultura os dois, né? Aí o cara vê o Hulk hoje e não sabe que veio daqui. O Don Quixote, porque é um clássico inigualável, Don Quixote. Hamlet, Fausto, o Robson. Ou seja, meu, em termos de literatura, conhecimento, até a questão, por exemplo, você quer saber um pouquinho do povo judeu e você não tem opinião sobre isso. Você quer saber um pouquinho dos israelenses, você não tem opinião. Você quer saber da Palestina, mas sua opinião é feita baseada em jornalismo aí, muitas vezes vagabundo, né? E aí fala dos grandes filósofos, das ideologias. Ou seja, é um livro de cultura geral, certo? Super recomendado pra vocês. É da Martins Fontes. Se achar, pode comprar. Faça que nem eu. Leia devagar, leia tranquilo, não precisa ler com pressa. Ah, eu vou devorar. Pare nos assuntos, vá pesquisar também, que é o que eu tô fazendo. Eu paro em muitos assuntos aqui. É um livro que eu tô lendo durante anos, né? Então, porra, anos, anos, né? Um livro que... Olha a densidade do livro, né? Não tem fórmula, rapa. Você pega aqui um assunto e você vai estudando. A Fundação da Europa, uma coisa que sempre me interessou, né? Antes de você saber por que que teve o colônia ali, os caras fez a gente de colônia, vamos estudar a Fundação da Europa pra saber de onde veio, como que os caras também surgiram, sabe? Aí, tanto que os 400 anos de confusão, o Albacia do Mediterrâneo é dividida. Pode ser um assunto que você fala assim, Puta Fez, eu nunca vou abordar isso. Vai por mim? Uma hora você vai precisar, né? E por último, aí, pros leitores de quadrinhos, eu tô lendo duas obras aqui. Uma que eu adquiri na Comic Boom, que é, certo? Que é uma algebiteria muito legal. Se vocês estão perto aí, vai, pesquisa a Comic Boom. Eu comprei essa Astro City. Rapaz, eu adoro a Astro City, por quê? Corações em Conflito. É do Kurt Busiek, Brent Anderson e Alex Ross. O Kurt Busiek é um cara foda, né, mano? Pra quem não sabe, é um roteirista fantástico. E ele aborda em Astro City, Astro City é a cidade e tal, mas ele aborda o tema dos heróis como pessoas comuns, como pessoas passando ali no cotidiano, né? No dia a dia, as dificuldades amorosas, a questão do trabalho. Então, eu tô quase terminando. É muito boa leitura. E pra terminar, aqui a dica pra vocês, de repente você tá nesse carnaval, fala, pô, Fez, eu queria me divertir, e queria ler alguma coisa legal, eu comprei na loja Monstra, o alpinista do Victor Bella. Rapaz, esses caras do Scoria Comics, eles são sem limite. Mas isso aqui, isso aqui é muito bom, mano. Demais, meu amor. Ó, sem limite, por quê? Você não sabe pra onde vai dar o roteiro. Você não sabe o que vai acontecer. O alpinista tá lá, daqui a pouco o cara perde uma perna, daqui a pouco o cara voa pra um lugar e eu não vou falar mais pra não entregar. Mas esse alpinista aqui é uma obra de arte fenomenal, mano. Eu adoro esse tipo de desenho. Um dia eu postei na internet, no desenho da Scoria Comics, um cara postou, que negócio tosco. Aí, Fez, fica divulgando esses caras iniciantes. Amigo, isso aqui é um style, é um estilo, não é nada iniciante, tá ligado? Os caras desenham dessa forma, os caras escrevem dessa forma, e os personagens são muito brasileiros, rapaz. É a editora que lança mais personagem que tem a ver com a nossa cultura. De verdade, toda vez que eu tô lendo algo da Scoria Comics, eu me sinto dentro do meu país de verdade, assim. E não é fazer tipo, como muito autor aí, desculpa, mas tem muito autor nacional que fica fazendo tipo. Ele coloca lá um engradado de Brahma, alguma coisinha, e aí a história é totalmente roteirizada da forma americana, os personagens são todos americanoides, né, todos super-heróis, ou tudo, sabe, tudo baseado em gringo. O Victor Belo, e assim, o pessoal da Scoria Comics, todos os autores, eles trazem mesmo um quadrinho nacional, mano. Eu faz tempo, mano, eu nasci dentro da quebrada, que os caras usavam aqueles mullets, tá ligado, e aqueles óculos em cima. Os caras trazem os personagens igualzinho, velho. O cara entregando gás, tá ligado, o cara caindo dentro do bueiro, é muito contundente, é muito bem feito, entendeu? Então, tá de parabéns aí, ó. Puta dica pra você se divertir, e é impróprio pra menores de 18 anos, beleza? Só pra deixar claro, é embora, né, mano. Hoje em dia, os moleque caras, tá vendo coisa na internet, e na rua aí, que, na verdade, um quadrinho desse aqui não vai afetar ali nada, acho que vai até ajudar. Beleza, rapaz? Se inscreve no canal, põe seu comentário, diz se você gostou desse jeito de eu falar dos livros que eu ainda estou lendo, certo? Então, vai aí, experiências, beleza? O Cultura Geral, o Alpinista, e o Astro City. E por último, eu vou deixar um recado, se você não conhece a nossa editora, a Comic Zone, dá uma olhadinha aí, na Comic Zone, dentro da Amazon, a gente está com três livros lá, bem legais, A Canção de Roland, O Eternalta, e O Capa Preta, do Mutarelli. Então, estamos com esses livros aí, se você não conhece ainda esse trabalho, vai lá, dá uma olhada. A gente tem a Ser o Povo também, que é uma editora só de livros, bem legais assim, de livros, agora vamos lançar um livro de poesia. E o pessoal do Apoia-se aí, fica ligeiro, que logo, logo, está chegando da gráfica, o da Chilógrafo do Gueto, o meu novo livro, e eu estou mandando para vocês, o pessoal que fez a campanha do Apoia-se, que me ajudou aí nessa campanha, eu não acreditava muito no Apoia-se, foi o Ota, o grande Ota, maravilhoso editor Ota, que me indicou, falou, meu, faz o Apoia-se, você tem um trabalho bacana, e ainda pela internet, eu conversando com ele, depois eu conheci ele, é claro que eu conhecia pessoalmente, mas não chegava assim, para trocar uma ideia, e foi o Ota, que me falou desse Apoia-se, e a gente ainda está com essa campanha, mas dessa vez, não só para o livro, mas para fortalecer o canal e tal, então o pessoal que ajudou, durante aquele período, que a gente narrou lá, no Apoia-se, fica ligeiro, que vai receber o livro, e para você, que quer entrar na campanha agora, do Apoia-se, quer participar, entra lá, se inscreve, a gente manda conteúdo inédito, eu estou mandando uns contos agora, semana que vem inédito, e estou mandando as poesias, do Datilógrafo do Gueto, também, beleza rapaz, é isso aí, grande abraço,